Fala galera! E aí, trouxe o artinho? Legal! Hoje eu saber, o divaçado leitor e minha equipe queremos convidar você para assistir a uma entrevista muito tirada com o meu criador Renata Trindade, que será às 14h na Rádio Cidade em Dia 89.1 FM. Programa A Casa é Sua do Elisa Amorim, da Elisa Amorim. Me falaram que o programa estará recheado com uma programação super especial, com Marta Reis, Kézia Martins Maurício Burato e a cantora Vika. Fala sério, hein? Você não pode perder o cheiro em seu coração. Hoje eu sou nerd, amanhã sou patrão. E aí? Hoje eu sou nerd, amanhã sou patrão. Hoje eu sou nerd, amanhã sou patrão. Hoje eu sou nerd, amanhã sou patrão. Matemática, português, ciência, história Geografista, tranquilo, eu estudei, irmão. Curto música clássica, curto funk, curto pop sertanejo, rock, curto até pagode Na bateria eu arrebento, piano, não fujo não Guitarra, violino, flauta, doce, violão